Aí, só tá por vir A língua dela, eu dropo do corpo, eu não tiro foco Volto, quando desfoca, não fica de codoce, senão mando vazar logo Não enche meu saco, enche meu copo Esses troços tentando traçar os meus traços Por isso eu destravo e destroço Do meu cedo adcriei, eu não me desloque É um tanque, eu muito menos troco E esses caras se preocupam com as meninas que pedem pra tirar foto Se o voto do veto um dia vai ser sim ou não Enquanto eu me preocupo comigo, procuro ter foco na lente da minha visão Pro dia de recifão, mas Eu não sei de nada, mas Nem quero saber Faz, de contar que esse conto de fada real Onde tudo possa acontecer Aí, priorizo quem sempre esteve ao meu lado Eu tô ligado, niquem aliado Quem fecha comigo e com quem eu sempre fecharei E com essa repiranha Eu nem tô preocupado Porque depois do primeiro patrocínio, ela joga de quatro Isso é fato, eu sei TDL tá na casa, bagulho é serião Segue lá nas redes sociais Instagram, Snap, Twitter Tudo a mesma coisa Arroba DougMC Underline TDL Day Day Obrigado.